E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente! Como vocês podem bem ver aí, a atualização 6.0 finalmente aconteceu! E tá aí a guild que eu criei aí com o nome, Eblema, tudo certinho aí pra vocês ficarem bem orientados que essa aqui é a guild que eu criei, o nome dela é Team Nave. Eu tava querendo colocar Herói de Karakura, mas eu só tive, eu só pude colocar só 10 caracteres, cara. Isso foi horrível, eu hein, querendo colocar o nome maneiro como Herói de Karakura. Eu fiquei limitado apenas a 10 caracteres, eu tive que colocar Team Nave mesmo, vai ficar esse o nome mesmo. Mas vocês estão vendo aí que esse é o nome, o Eblema ali como vocês estão vendo também é aquele ali. que vocês já achem essa guild aí, que vocês vão saber que essa guild é a minha. Muito bem gente, eu quero vocês, eu quero vocês aí que estarem assistindo nesse momento, venha, junte essa minha guild aí, bora fazer co-op, bora fazer sei lá o que tipo de coisa aí. Vocês aí que estavam muito tempo aí querendo entrar na minha guild, essa aí que é a guild que eu criei, muito bem. Pra vocês entrarem na minha guild, primeiro eu vou falar como vocês vão fazer pra mandar o... pra mandar, assim, o request. No comentário você coloca o seu nome do jogo, e aí você manda o request pra minha guild, que aí eu vou identificar. Ah, meu nome no jogo é esse aqui, você procura aí, vê aí dentro do seu request, esse nome no jogo aqui, que esse aqui sou eu, tá? Que aí eu irei te aceitar. Como eu já falei no vídeo anterior, eu vou adotar alguns critérios para aceitar membros na aliança. Eu não vou aceitar, infelizmente, pessoas muito novatas. Eu vou aceitar pessoas que serão pelo menos da Liga 5 para cima, porque essa funcionalidade nova que eles vão colocar em março, guild quest, eu vou precisar de pessoas que saibam jogar mais ou menos o jogo pra me ajudar nessa questão aqui. Então, infelizmente, pessoas muito novatas não vão poder fazer parte da minha guild, infelizmente. E pessoas aqui vão ter que ter compromisso com a guild, caso queira participar dessa guild aqui. Vai ter que contribuir pra guild subir de nível, e, é claro, vai ter que fazer login diariamente. Eu já deixei um negócio lá aqui, deixa eu ver aqui. Guild datas, vamos ver isso aqui, ó. Uma mensagem aqui, ó. Bora jogo, bora, bora, bora. Esse vídeo aqui tem que ser rapidinho, não tem que ser muito lento não, tá? Aqui, polícia, aqui. Login regularly. Eu já deixei isso aqui como política da guild. Eu vou realmente crer pessoas que façam login regularmente nessa guild aqui. Pra ajudar a guild a subir de nível, essas coisas. Façam as quests regularmente que a guild vai subir de nível. Vou acertar pessoas que tenham esse ponto de vista também. Pessoas que façam login regularmente e que contribuam regularmente com a guild também. Se eu ver pessoas que não fazem login regularmente e que não contribuem com a guild, eu vou excluir essas pessoas e vai ter o máximo, assim, de três dias que você vai poder ficar sem jogar o jogo e sem contribuir. Porque eu também não vou, assim, ser muito rigoroso. Mas três dias o máximo de não fazer login no jogo e não contribuir com a aliança. Caso você ultrapasse três dias e esses dois aspectos eu vou excluir também. Tá bom, gente. É mais ou menos isso aqui que eu tinha pra dizer pra informar aqui pra vocês nesse vídeo. A guilda tá aí. Bora nos unir aqui. Bora jogar alguns copias aí que vai ser muito maneiro, muito interessante. Eu vou até jogar um pouco dessa Enriched Droplet Zone com vocês. Já que eu acho que vai ser melhor do que ficar caçando quest por aí com outras pessoas aí afora. É que eu acho que aqui o negócio funciona um pouco melhor com essa guild aqui. Tá bom, gente. Então eu tô aguardando os comentários com o voo de vocês aí, informando o nome de vocês. E vocês mandando request a minha guild pra acertar vocês. Vão ser 19 pessoas que vão ser aceitas. E eu vou priorizar um pouquinho assim as pessoas que... Não, eu não vou priorizar a pessoa nenhuma não. Eu vou usar meu critério aqui pra ver como é que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou distribuir assim. Eu não vou aceitar só pessoas que sejam de nível de liga de captor pra cima. Pra também aceitar pessoas que sejam na liga 4 e 5 também. Eu vou dosar um pouco isso. Essas 19 várias vão ser distribuídas desse jeito. Metade das pessoas que são da liga 3, dente pra cima. E metade das pessoas que são da liga 3 pra baixo. Pra também dar chance pra outras pessoas. Não ficar só pessoas de liga alta aqui também não. Eu vou distribuir mais ou menos nesse sentido. Tá, gente. Muito bem. Já que eu tava aguardando aí o comentário de vocês. E até breve.